Fala meu amigo, tudo bem com você? Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no canal Nossa Ivan, tô com uma fome do caramba Nossa, eu tô com uma fome, mas eu tô com uma fome demais Para de ficar reclamando seu arrombado Tem duas coxinhas ali, ó Tem uma de queijo e uma de mortadela Mas só que aqui a gente é cinco E só tem duas coxinhas só Uma de mortadela e uma de queijo Como é que a gente vai fazer? Nós somos cinco, só tem... Tá vendo ali parceiro? Duas coxinhas, aqui nós somos cinco E só tem duas coxinhas Chega, todo mundo come Vambora combinar Eu como essa daqui Que tu come aquela lá com a de queijo E tu, a de mortadela com a de queijo E tu, a de mortadela com a de queijo E tu, a de mortadela Tá tudo combinado Eu vou comer a de mortadela com a de queijo E tu, a de mortadela com a de queijo E tu, a de mortadela com a de queijo E tu, a de mortadela, eu como essa de queijo e tu come a de mortadela Tá vendo ali parceiro, duas coxinhas, aqui nós somos cinco e só tem duas coxinhas Se regar todo mundo come, vambora combinar Eu como essa daqui que tu come aquela lá com mais de queijo E tu, a de mortadela com mais de queijo E tu, a de mortadela com mais de queijo E tu, a de mortadela com mais de queijo E tu, a de mortadela com mais de queijo E tu, a de mortadela com mais de queijo E tu, a de mortadela com mais de queijo E tu, a de mortadela, eu como essa de queijo Tu come a de mortadela Vai, vai, vai A de mortadela eu como essa de queijo Tu come a de mortadela Vai, 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 vai A de mortadela eu como essa de queijo